Aplausos 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 A luta é para chegar a paz ao mundo, a Palestina é um mestre grande da Unesco e a nossa parada, como foi, a nossa opinião política da Palestina é um mestre, um mestre, um mestre como parte da Unesco, um país. Depois do viajo aqui, Sr. Rubens, tem uma espelhada para seguir mais forte da vida e da visão cubatina? É a visão de independência, um poder soberano para compartilhar com a visão de nossa querida, mas é uma boa nossa vida, a nossa vida explica aqui, 25 anos, 8 anos, então a gente explica, ainda tem medo, ainda tem medo de ignorância. Mas bom, nós temos dois vídeos aqui, e aqui a maioria dos países sur-americanos celebram dois anos de independência, Colômbia, Argentina, Venezuela, Bolívia, Uruguai, todos os países bolivariados, todos os países com Simón Bolívar, Paes, Urganeta, junto com Manuel Piat e Luiz Briondo. Eu não sei o que é isso, Luiz Briondo, não sei que não, a liberar, a partir da independência, a luta contra o imperialista espanhol, a logo independência de Venezuela e todos os outros países. Nós estamos esperando dois anos de independência, então nós estamos 377 anos como colônia, é uma vergonha, é uma coisa que eu digo, mas nós vamos formar parte, e a logo que nós conhecemos na sala de nascimento, eu espero que o mais ainda admira, é o valor da independência. Houve contato com o time, houve possibilidade, houve, houve sustento e respaldo, o país que está soberano e independente de Gaza, e nós podemos, em caso de também, e eu espero que a OCA, aqui é a candela de independência aqui, aqui toca todo o político, que ainda está cobarde, porque é uma verdade também, nós somos políticos, nós temos a coalizão aqui mesmo, que está cobarde por motivos de ignorância, e por motivos que nós não temos coragem, para estar independente, não menos na alma, para os outros países, para os outros países, e para os outros países. Nós estamos claros aqui mais tempo.